Vamos fazer agora a nossa flor chamada de bico de papagaio. Vamos preencher a todinha de branco, ó, todinha de branco, tá? Toda. Essa aqui é toda de branco, a outra que eu fiz em vermelho. Vou mostrar pra vocês, tá? Eu vou preencher elas, volto já mostrando pra vocês, tá bom? Então, pessoal, aqui as três já estão preenchidas de branco. Deixa eu pegar um pouco mais de branco aqui. Vocês estão vendo? Já está preenchida de branco. Nós vamos fazer pegar a cor caque, ó. Estou fazendo com essa aqui. Se você não tiver o caque, você pode fazer pouquinho, tá? Você pode fazer com, pra dar a separaçãozinha dela aqui, ó, bem pouquinho, tá? Bem suave, tá bom? Pra não escurecer, que a intenção é deixar ela branquinha, só com as manchinhas mesmo. Ó, que eu já coloquei bastante. Vou dividir aqui um pouco, ó. Então, só umas manchinhas aqui, ó, de separaçãozinha. É só pra separar uma pétala da flor de outra pétala, né? Que aqui no meio ela tem três pétalas pequenininhas aqui, ó. Então, aqui, ó. Ó. Assim. Aqui no meio eu só puxo aqui pra dentro, aqui no meinho, tá? Tá bom, gente? Ó. Às vezes eu esqueço que eu tô gravando, nem olho pro câmera. Ô, meu Deus. Ó. Tá vendo, gente? Ó. Quando ela vai secando, aí, ó, nossa, que linda da tinta. Minha tinta tá grossa, tem que diluir. Apanhar o soro, né? Mais um pouquinho de tinta, ó. Faça aquele fiozinho aqui no meio. Bem pequenininho. Aqui. Tá. Vamos tirar, vamos tirar. Não é pra ficar assim, forte. Não. Tirar um pouco, ó. Tira. Um pouquinho. Tira um pouquinho desse. Não quero, assim, muito forte. Tá vendo? Uma coisa, assim, bem delicadinha, tá, gente? Ó. Aqui. Você vem com a tinta. Vai preenchendo mais. Porque vai aparecendo os furinhos da trama do tecido. Você vai passar, sabe, maquiagem? Eu nunca me maquiei, não. Não sei como é que é, não. Mas eu já... Eu conheço bastante gente que trabalha no salão. Já andei no salão. Já fiz curso pra salão. Então, eu sei que tem o retoque da maquiagem. Então, é a mesma coisa aqui, ó. Retoque do trabalho. Ó. Tá vendo? Isso aqui tá seca, ó. Retoque, tá vendo? Pra ela ficar mais... É... Ela acender mais a luz. Fica mais branquinha, tá vendo? Ó. Ela acende mais essa luz. Fica mais branquinha. Fica mais clara. Tá vendo? Ó aqui, ó. Ela só vai ficar bem bonitinha quando ela dá uma secada. Que aí a gente vai dar aquela acendida na luz dela, ó. Tá vendo? Ó. Então, esse aqui, ó. É o AgriPuff. Pra você colocar aqui, ó. Aqui. Ó. Ó. Você enche bem. Pode encher. Quanto mais você encher, mais ela vai ficar aquelas bolinhas gordinhas. Ó. Deixa secar, tá bom? Deixa secar. Não tem problema nada. Pra encher, né? Ó. Porque tá escorrendo, né? Porque tá escorrendo, né? Aquela serinha da vela. Eu vou deixar assim. Você vai falar assim. Mas... É... Ela vai ficar branca. Quando ela secar, eu vou passar por cima dela um pouquinho do... É... É... Do cinza, tá bom? Então, por enquanto, ela vai ficar assim, tá? Ó. Eu vou pôr aqui no meinho. No meinho aqui, ó. O amarelo. Aqui o amarelo. Eu coloco assim. O amarelo. Aí eu venho... Quem tem o... Aquele pincelzinho de bolinha. Esqueci o nome dele. Ó. Eu vou colocar com verde músculo. Mas eu vou colocar assim, ó. Cabinho do pincel. Quem tem o verde músculo... Ou verde músculo, não. Esse... Ai, meu Deus do céu. De fazer bolinha, gente. Ele é uma beleza. Vou fazer as bolinhas aqui, ó. Vou fazer esse miolinho aqui, ó. Aqui tem verde músculo. Vou colocar um pouquinho do amarelo. Canário. Ó. Um pouquinho do amarelo. Canário nem vai pegar muito, tá? Só um pouquinho. Gente, eu tô atrasada com vocês, né? Colocar um pouquinho do branco. Ó. Só um pouquinho. Vou intensificar aqui, ó. Esse aqui é o miolinho dele, tá? Assim. Pronto. Está aí o nosso trabalho. Deixa eu ver aqui aqui pra vocês. Então, é aqui, ó. Tem... Esse aqui é o griter ouro. Gente, eu não posso demorar demais. Meu Deus. Ó. Você pode pegar esse griter ouro. Você pode pegar esse griter ouro. Nossa, que demora pra descer a tinta. Ó. Você traz um fiozinho aqui. Você pode trazer um fiozinho aqui, ó. Outro aqui. Outro aqui. Onde tem esse risquinho, você pode pôr. Sabe que Natal tem muito brilho, né? Pode colocar aqui no meio. Ó. Na sementinha, no miolinho. Enche de griter. Fica lindo o trabalho, tá bom? Então, você vai colocando, tá bom? Eu não vou colocar mais porque já passei do horário aqui. Ó. Tá bom? Essa aqui é a minha vela de Natal. Tá bom? Essa aí é a nossa vela de Natal. Eu tenho essa aqui. Ó. Tenho essa aqui. Aí vocês escolhem qual que vocês gostaram mais. Tá bom? Então, é esse aí o nosso vídeo. Fica com Deus. Deus abençoe. Fiquem todos na parte do Senhor Jesus. Olha, ó. Isso aqui eu vou refazer a luz, tá? Aqui vou refazer a luz nessas pétalas que eu acabei de fazer. Então, vocês fiquem com Deus, tá? A parte do Senhor Jesus. Deus abençoe. Eu salto todos com a glória da Santa parte de Deus. Com a Santa parte do Senhor Jesus, né? Boa tarde a todos. Boa noite. Não sei o que é pra vocês vão ver, né? Mas eu tô aqui nesse momento gravando aqui esse pequeno vídeo. Muito feliz que eu havia encomendado pra Irmã Socorro que mora lá em Osasco, em São Paulo. Que tem um canal abençoado. Irmã Socorro, né? O canal Socorro. Vlovo, Vlovo. Eu tive o canal da Irmã Socorro, Dica de Culinária. Só que ela no YouTube puseram agora, né? Socorro, Vlovo, Irmã Socorro, Vlovo, Vlovo. Se eu não me engano, é assim. Socorro, Vlovo, Vlovo, né? E ela tem um canal abençoado, faz do live, ora. E ela trabalha com pinturas. E eu peguei e comentei esses quatro paninhos pra ela. E aí eu recebi esse brinde da máscara, né? Que ela fez. Até já lavei ela, que eu coloquei aqui. Chegou e tá pouco no correio, fui buscar. Olha que lindo, meus amores. Olha, irmãos. Olha, irmãs, que capricho. Olha o bico, que coisa maravilhosa. Tudo delicado. Olha a pintura. Coisa linda, 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 linda. Esse é um dos que eu mais gostei. Agora eu vou mostrar os outros pra vocês. Olha esse aqui, que coisa linda. Olha que delicadeza. Olha o barratinho. Olha que coisa linda. Olha que lindo. Vocês estão vendo o trabalho da serva de Deus. Se vocês fizerem, entrem em contato lá com ela, né? E vocês podem estar encomendando. Ela entrega através de Sedex ou PAC, né? Olha esse aqui, que coisa mais linda das maçãs. Olha o bico. Coisa maravilhosa esse aqui. Olha que trabalho. Lindo, lindo, lindo. Olha esse outro aqui, que coisa linda com a chaleirinha. Gente, olha. Trabalho maravilhoso. Trabalho maravilhoso. Muito lindo, né? É uma irmã de fada que tem a serva de Deus. Eu conheci ela. Um dia entrei na live. Era um dia chuvoso. Mas vamos ver no final de fevereiro. E ali começou a minha amizade no YouTube com as amadas. Aqui está a máscara. E ela faz coisas lindas, né? Faz calcinha de lingerie. Ela faz tapete. Muito trabalho bonito. Esse aqui é o trabalho que ela fez. Eu me encomendei. Dois vai ficar comigo e dois já são para dar de presente. Então, eu deixo aqui esse vídeo, né? E você se inscreva no canal da irmã. É Socorro, blog, blog. Deixe o seu joinha. Compartilhe. Ajude ela para o canal dela crescer. Porque ela está ali semeando a palavra de Deus, né? Além dos artesanatos. Ensina a fazer pintura. Ela vai gravando. Então, é muito bacana. Às vezes, ela passa receita na cozinha. Ela fazendo aqueles almoços gostosos. Então, aqui está. Eu senti de gravar, né? E eu creio que vocês podem estar adquirindo também. Não só assim desse modelo, mas em outros modelos, né? Eu escolhi assim que eu gosto de barradinha, assim. Cores mais clarinhas, né? Mas olha isso aqui. Que coisa linda, gente. Olha. Olha que barrado lindo. Olha que coisa com a florzinha. Olha, gente. Coisa linda. Está amassadinha. Eu vou desamassar para vocês estarem vendo. Que coisa maravilhosa. Olha só. Que coisa linda de trabalho. Que delicadeza de bico, né? De barradinha. Então, está aí. Está bom? Deus abençoe a todos. E se inscreva no canal da Socorro. Da Irmã Socorro. Vlog. Vlog. Amém? Que fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E aí, eu vou desamassar para o Senhor Jesus.